Fala rapaziada, quer ganhar dinheiro e botar no joguinho online? Ó, o Kawai e o TikTok tão dando até 350 reais pra quem usar esse código. Então passa lá, dá uma moral pro Clipei e a nós, fiquem com o vídeo. Não foi não, não foi não. Não, é um carro azul, Cusão, é um carro azul. Eu acho que ele cochilou. É aquele branco, se bem que tinha um carro branco também, tinha a moto… É, eu não sei, porque… Ó, outro Lancer branco ali passando. Mano, aquele cara tá parado ali, tipo, tem um tempinho. Depois que aquele carro azul passou. Vou ver se o carro tá trancado. Ele é louco, ele quer morrer. Que carro que era? Era um carro azul, não sei como é que é o carro. Ah não, é que ali tem um GTR U35, tá ligado? Aquele novo branco. Deixa ele ver, deixa ele ver. Porra lá, porra lá. Nossa, se eu morrer com o KB que eu vou ficar muito bolado. Não, não vai, não vai não, não vai morrer não, relaxa. Ô, é um… Você tá no porta? Você tá no porta? Eu não. Ah não, ali não. Tá, tá ali, tá ali já. Ah, é a mina que tá ali. Ó, quer ver? É a mina. Vamos dar um rolê pra você ver. Olha o perigo. Eu acho que o cara desistiu já, mano. Ah, tá bom, tá bom. Depois que você estudou a fala dela, eu acho que ele desistiu. Ah, até parece, mano. É tipo de cara que mora numa comunidade dessa aí que toma conta de alguém que não vai meter o louco. É tipo eu pegar que eu entro aqui, ó. Não faz isso não, tá maluco. Ah, eu dei um rolê. Não tem ninguém morando aí não, não tem ninguém morando aí. Ah, então. Tem problema? É mesmo, os caras daí ralou, né, mano? Aham. Ô, Tono, obrigado, mano. É mesmo, é que se os caras não conhecerem, vai te meter bala sem dó sem perguntar. Tá até reto. Vai fazer danada ainda se não matar. Mano, tá loucura isso aqui, viu? Vai ver? Vamos na praça ali, mano. Doidura e maluquíssima. Doidura e maluquíssima. O velho tá de boa. Agora se eles verem esse carro aqui, fodeu. Que moleque. Ó. Ó, tem um lance atrás de nós que tá paradinho vindo, seguindo, ó. Nossa, aí fodeu. Nossa, ah não, Gabi. Forra aqui, Gabi. Vem pra praça, Gabi. Calma, cara. Tá em choque, porra. Pô, vocês são mais cagão do que eu que nem arma tem, porra. Aí é fode, hein? Eu também tô sem, porra. Eu também tô, cara. Porra, calma aí. Vocês entraram no meu carro sem arma? Lógico. Deu no crickitaria, porra. Não, você tá de sacanagem, né, mano? Eu acho que vai me ajudar. Vocês estão nem arma tem, porra. Aí não dá, caralho. Aí foi foda aí. Achei que você tava armado também. Ah, botou um lancer blanco. Ó. E esse lancer tava passando lá, viu, cuzão? Não, ele parou, parou, parou. Parou pro caralho. Parou, parou. Tá vendo, não? Oh, mano. Não vem, não, mas... Nunca confio em ninguém, irmão. Tá bem reto. Nunca confio em ninguém, mano. Porra, se eu tivesse a minha arma ainda... Não passa lá na favela deles lá, mano. Só de frente, só pra ver, só de lugar. Bora, bora. É lá em cima do morro, perto da plataforma. não matou a menina porra comprou a rua uma dessa eu ouviu vamos subir lá vamos subir lá não é uma nem sei onde é a favela desses caras porque ele saiu do no pics banho é aqui aqui para cima é perto da placa na placa na placa não é na placa não sei se a gente sequestra o velho pô vai para o no pics fomei é uma onda ela é a onda mesmo a galera dele então é a puta hora do caralho o bicho todo esquisito a gente vai ser fuzilado ali é provavelmente não claro que não acho que os caras nem tem cara nem tava com fuzil na mão lá tá tudo de pistola lá por aí é foda é bom pistola também mata eu tenho pena de quem tá no banco de trás velho nem pode ser eu aí ele é gostoso não pode o melhor ele passa na favela dos caras e foi isso porra ó vai não para isso não ó olha ele é esse cara velho ó graça rapá só para ver se todos seguros não tá louco tá louco vamos com calma também um passo de cada vez irmão eu vou lançar a música do carro bicho passar lá dentro que nem maluco numa dessas cara vem da nossa frente aqui eu não vejo bom o carro bicho é a música do carro bicho aqui vai dar certinho é combinandinho o caparado não rapá o que coisa é a moto velha porra moto velho é nem veio aí os cara deve estar na rua procurando a gente mano entra nessa moita aqui ver se ele vai passar entra nessa moita tá louco velho eu tenho cara de elemente poupa tem moita porra prefiro morrer do que ficar na moita caralho tá maluco tá de brincadeira mano mano é um carro azul eu não sei se era uma poste ou do fudeu aquele ali foi aquele ali foi foi nada foi nada me voltou não parou parou oi tá parado lá atrás obrigado obrigado cara o carro vem eu tô falando que vem atrás de mim confia caralho não aquele carro azul lá eu vi que tava atrás de tudo se deu a volta ele deu a volta então é ele que eu quero achar ver se eu não tiver velho o only acho que ele dá mochila azul vermelha a é isso mesmo e não sei não é esse é turco eu vou te trabalhar lá não sei não não é aquela favela que tá ali era dos turcos Antigamente Onde é que tem mais gente Sem ser a praça Cara Lá na frente lá um carro azul bebê Lá na frente lá no vermelho Deve ser dos caras Não, se for passar buzinando Não, para pra trocar ideia É ele mesmo É mesmo Ó, o Lancer tá ali Que voltou em nós Mano, é aquele carro mesmo Eu não sei se o cara se fodeu Calma, calma Bora chat, subizão Todo mundo fazendo a boa Tem médico do lado e ele não vai fazer nada Você chega lá Esse Lancer tava com eles Deve ser esse Deve ser esses caras Mas os caras não tem mochila, velho Eles tem mochila, velho Mano, muitos caras Exitiram pra Quando vai fazer essas paradas Pra não saber de onde é, tá ligado Tem medo Mas eu sei, pô O que que diferencia Ah Eu sei quem são os caras O que que vai diferir Eita, rapá Esse Lancer é o cara do crime Nossa Vem, não, vem, não Nossa senhora Bicha apuretada O que, o que Não vem, não vem Não vem, não vem, não vem Não vem, não vem Esse aí é o real Lancer Bichos Ó Ó, os caras já saíram dali Ó lá, ele foi lá pro sentido China Mano, será que agora ele vai meter o louco Vai fingir que não sabe quem sou eu, mano? Não sei, irmão Ele vai, ele vai meter o louco, mano Vá pro reto Não Passa do lado dele Ele foi sentido China Calmou, calmou Tem alguma coisa pra cá? Fitando muito? Não Não É, ele veio pra cá e foda-se Bora, chat Subiseira fitando muito Óbvio que eu tô, velho É, pode ter do no bug, é Nossa, falar aí que comida, velho Só aí que dá pra comprar, mano E tem que ter dinheiro na mão, tu tem Tem um dinheiro na mão Mano, vou comprar rapidinho Quanto cada Vê se não mete o RJ no meu carro 250? Como que eu falo que esse filho é da puta? E aí, Gabi Peixe Salve, chat É só 200 que dá pra comprar só uma, só, mano Não é o que dá pra comprar mais Só que não dá pra ficar junto E se comprar duas, perde Compensa comprar só uma, só O que você tá falando? Uma o quê? Uma comida Comprei três, porra Como que só dá uma? Nossa, não Não faz isso, cara Por quê? Vence, vence, vence Porque vai vencer depois, pô Não, não tem problema vencer, não Eu como aqui Dá tempo de eu comer outra Nossa, que sabe Tá louco, eu vou comer Essa aqui da toa, o papo é reto Dá show, pô Hum, que bateria, irmão Não sei de nada, não Deve... Tu na pista aqui Dando um rolêzinho com o Gabi Daqui a pouco eu te passo Brunão, obrigado pelo sub, mano Deixa eu falar O galego respondeu a isso aqui, velho Aí, ó O mochila azul com o vermelho aí, ó Acabou de passar por onde? Passou por onde? Passou pela esquerda aqui, né? Mano, eu acho que agora que eles viram Eles vão esperar eu ficar sozinho, quer ver? Garra da puta, mano Eles vão esperar eu ficar sozinho, mano Acho que passou um carro azul pra cá agora Regaça-se de brilhoso, levanta ele Nossa, quase fomos levantados Mano, esses caras são uns buceta mesmo, né? Cadê o velho, mano? Mano, os caras são muito bucão, velho Cadê? 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 Mano, cadê a C4? C4 tá comigo, né? Mais um mês com o melhor sprint Eu acho que tá, mano Você não pegou lá com nós? Sim, 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 sim Esse cacho que dá? Dá, dá Não pode fazer em três pessoas, cara Por que não? Não pode, só em duas A gente fez em quatro, mano Ontem, antes de ontem Puta que pariu Mano, eu não sei se os caras ligam Mas se eles levar pra lá É tão bonito, tá chatão Ué, mas... Eu também não entendo É, eu também não entendo Mas não pode Não, então só pode... Com cinco pode fazer Com dois não Com três não A gente fez em cinco, velho Cara, só pode em dois Mano, a gente fez em quatro e cinco, mano Ou você pode... Você só pode fazer só ou não Então em dois, mano Estoura ali, estoura ali Eu vou fazer sozinho Se a mão ficar dentro do carro É isso, é isso É isso, é isso Na dúvida, eu tô fazendo sozinho Por falta do caralho, porra Ah, eu tô sozinho Tô fazendo sozinho Vai que usa isso aqui Salvei, seu lindo Não consegui mais te acompanhar Mas saiba que eu te admiro demais Time, time, time Só vou me abaixar aqui, ó Time, time Tremem, tremem Aí é foda O cara é rato O foda é que aqui só tem os dedinhos de ouro Fala Esse carro aqui tá meio cambaleado Já vou aproveitar pra abaixar Esse carro tá meio cambaleado Parece que tá com barulho de lata velha, mano Tá com 30 de lata areia pra mim Assim Vou ficar abaixadinho aqui Que vai que dá uma teleguiada de lá pra cá Olha isso O que que é 30 de lataria? Como que você viu isso? Força 4 Força 4 e vai lá no motorzinho, ó Tá bem zoado, então? 30 de lataria e 60 de motor E 78 de gás Onde que conserta isso aqui? Sonora Mac Nossa senhora Não tem como parar o Mac aqui, não, velho? É 5 mil aqui E lá na mecânica é 3, mano É você que escolhe Esse aqui é o cara do dinheiro, né? Não, quem paga é vocês, pô Tu é o Gabi Peixe da Lambo Não, não, mas quem paga Quem tem dinheiro aqui não sou eu É vocês, tá ligado? Ô, Lorezinho Obrigado pelo resto Tem favela lá pra cima? Hum, pra cima aonde? Lá perto da mecânica Tem a pedreira Não, pedreira não é É, pô, perto da mecânica ali tem a pedreira, pô Eu vou chamar essa menina pra consertar Ela mesmo E aí da mecânica? Pô, vai consertar 30 carros até chegar aqui Pô, por resto Ah, tramontas Meu Deus Pode matar aqui, galera? Meu Deus, eu morri Vai Tô com o cu na mão, véi Nossa, tô com o cu na mão Os caras aqui é louco Pra nós tomar uma teleguiada Parada aqui, daqui pra ali Nossa, tomei um abalo Ui Tem uma tirada aqui, oito É gado, é gado, é gado Que gado, cara Opa, moça Tem como ajudar a gente Fazendo um favor Paga ela aí, mano Você tá querendo arrumar estética, não é? Não, só o motor tá ótimo Ah, tá Aí, gente Como é que... Qual que é o Pix? Ele vai pagar, ele vai pagar É um bom cara Obrigado, viu, moça? Eu vou mandar 2,500 Você manda 2,500 Nada disso Tá bom, olha Paga ela aí, mano Ele paga, ele tem dinheiro Cara, mãe Cara, é ladrão, véi Como é que é o Pix? 3,7,15 No caso, eu mandei pro 14 Ai, calica Boa, boa doutora Valeu, boa moça Obrigado Bom, boa trampo aí pra tu É nóis E a polícia subindo Pergunta a favela Subindo? Aham Vou lá pro caído Hoje teve um cara Que deu fuga lá pra dentro Lá pro reto Ô, se eu pego um cara Desce... Nossa senhora Calma, calma Relaxou Eles tão subindo lá agora? Aham Diz que sim Mano, todo mundo que tiver lá Vai ser registrado Se tiver com coisa ilegal Não dá vim, pai Se tiver com qualquer bagulho ilegal Vai roubar Porra, eu tô com vocês dois, né Dois traficantes Sem arma Já é a super... Mas eu tô super de boa aqui Nossa Os amigos da VQ Eles são amigos de vocês, não? São, são Sei lá Nossa, eu chamei de otário, mano Espero que não dê problema a isso Tem que chamar mesmo Cadê? Tão subindo eles aqui? Subindo o P1 aqui, mano Eles aí, ó Não, vou querer Ajuda A revista aqui já foi embora Valeu, senhores oficiais da lei Deixa eu lá chamar eles de cusão, mano Vamos mandar pra ir rasgar eles, Gabi? Não, eu vou chamar eles de cusão Que eu tô muito puto, velho Cê não cê não chama, cê não tem culhão, não Calma, calma Vou chamar os policiais de cusão, pô Os caras são muito cusão, mano Que isso, cara? É, vai lá, chama lá, vai lá Vamos, vamos Vai de otário, pera aí Direita, lá na frente, lá, ó Direita, lá na frente Vai dar merda isso, tá ligado, né? Dá nada, dá nada Eu vou te falar que os policiais daqui nem muito amigável, não Tá corretto Hoje o dia chegou e me xingando na favela Opa, senhores oficiais da lei O cara foi de cusão O cara foi de cusão Ué, fala com nós Ué, ainda bem que cês não subiram naquela porra Senão os caras ia meter bala em vocês, tá ligado? Aí subendo Fique de cara, cara E a vela que eu sou isso, hein? Fudeu, mano Opa, tomada Mano, tá ligado que eu sou o pior P1 pra se tá confiando, né? Vai se fuder, Gabi Confia, confia, confia Confia, se não vier só ficar esse carro aí eu dou fuga Só vier esse carro aí é fuga Relaxe, já vai chegar um speed, relaxe Não, se vier a speed é essa Não, se vier a speed é essa Tudo preso Confia, caralho Vou deixar esse cara enguiçado de otário, fica vendo Vamos ver, vamos ver Essa porra só pega reta, é só fazer curva Ele só anda esse carro Mano, vai ficar enguiçado, mano Já vai cair um do carro Já passa no da Benz, que ele já fica Ah, não Aquele carro do bebê acabou de passar na praça agora, velho Você ouvi ele passando lá atrás Olha esse carro horrível dele Nossa Nossa, aqui é um problema, viu? Isso aqui não tava aqui ontem, mano Aí, essa, ó Essas viagens, duas barcas, mano É fácil de dar fuga disso Nossa Beleza Beleza O proplê de fuga Não, mas eu tô falando porque é mesmo Os caras dessas BT é tudo bom Ficou tudo, dois otários já É, isso já quase enguiçou isso em um B Tem muita BT Tá vendo, isso é muito bom É, vai vendo como é que é a situação comigo Ele já vira aqui na direita ali, ó Você é o melhor da fuga, Igor Tem uma moto e um L agora Boa, boa Não, tá tudo certo Eu vou meter, mano Pode subir na favela? Não, não Pergunta pro cara Pergunta pro cara Sobe em outra Sobe em outra Outra qual? Outra qual? Aí, não é querendo falar não Mas estamos atuando fuga de um L Uma GTM O que é isso, velho? Uma GTM agora Muita força atrás de nós, velho Mano, vou entrar no Tramontino Foda-se Pode isso, pode, né? Ah, sei lá Bora aí Não, não é bora Não que quando os policiais desceram da favela O Gabi chegou meio que ameaçando eles Não, não Calma aí, cuzão Ameacei, porra Ameacei é uma palavra muito forte Não tem como na fuga Só tá vindo um pouco a gente Mano, eles não tem como Quatro na frente da favela Pega a sigla Como é que nós estamos Não foi esquecido, cara Olha isso, mano Olha isso, velho Foda que você tá com o ilegal Deixa os bagunhos no chão Pai, eu vou soltar Foda os bagunhos aqui Escuta, eu vou soltar na frente da favela Pede pra alguém pegar Eu vou soltar na frente da favela Você pede pra alguém pegar Passa, passa a rádio aí Pesão, rapaziada Vamos passar na frente da favela O Gabi vai jogar os piados dele no chão Vocês pegam aí Pesão Isso, amigo Pesão, Gabi Passa, vai passando seus bagulhos com o T2 E ele vai tacando no chão Como que eu faço isso? Vai passando Só enviar, só enviar É porque esse Joga aí, joga aí, joga Boa Oi? Só isso aqui, você tem? Só isso? Pessoal, o resto é água, lockpick Lockpick não é, né? É rádio Não é, você fala que você é chaveiro Gabi, tá ligado aqui? Essa moita atrás da lojinha aqui Passa ali que ele vai tacar Só passar nela Vai, passa aí Um pouco pra frente e esquerda ali Nem precisa sair aqui Só passar aqui na moita dele Taca ali, Vitor Taca, taca Joguei, joguei Bora, bora, bora Já vai, só vamos Já joguei, já Joguei, já joguei Fuguinha, foguinha, foguinha Já aí, ó Jogamos na moita, hein? Beleza, beleza Isso, tem um prazo Mano, tem muita polícia Tem muita polícia, velho Nossa, veio Batalhão inteiro Caralho, tem muita polícia, pôsão Pô, não sei nem pra onde que eu vou Aqui Nossa, mais um Meu Deus Tá o batalhão inteiro atrás, velho Tá, foi o reto Tá, foi o reto Tá, foi o reto Nossa, aí Aí o quê? Nossa, ela pegaram Eu tô secoado Correto, muito cético, zão Ô, os caras Tudo frio, velho Como é que ia achar na moita, parça? Mano, você tá falando eu pra ouvir, mano Aquela grudada na gente também Não, tá sussurrando Mano, eu não sei por onde que eu posso ir pra fugir deles não, velho Ô, Levi, os polícia também é morto, já tá ficando nem polícia, porque toda hora que os caras façam, está jogando no chão Nem foi... Nossa Nossa, aí Isso aqui não pode, é o carro É, eu quero É o carro Mano, eu não tô enxergando nada Eu tô enxergando mais nada também Mano, eu tô divisível Mano, eu tô enxergando a cabeça, bora Eu não sei nem tirar o centro do carro, mano, você tem ideia? Vai, vai, levanta a mão Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Não sei nem tirar o centro do carro Mano, vem muita polícia, velho Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tá pegando o cara errado, é o cara errado. É o cara errado, Steve. Bora, meu querido, bora, meu querido. É o cara errado, pegou o cara errado. Vamos querer, vamos querer, vamos querer, Jogo. Ai, 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 que isso? Mano, porquíssimo. Vai dançar, filhão. Pode não. Não vai dançar, vai dançar. Que porra de core, cara! Vai, filhão! Tá errado, tá errado! Socorro! Agora, bora de tocar a criança. Será que ele tá atrás? Peguei, tá na mão! Pegou, não! Ai, ai, me solta! Tá errado isso aí, cara! Fudi, velho. Que isso, cara! Não adiantou, não adiantou. Olha o cara aqui. Meu Deus, meu Deus. Aqueles caras ali, mano. Aqueles caras ali que querem me matar, caralho. Cusão, os caras da mochila vermelha e azul, porra. Ah, você se envolve em nosso pior e depois quer que a gente ajuda. Não, caralho. Mas os caras querem me matar, porra. Os caras querem me matar, caralho. Os caras querem me matar, porra. Maravilha, meu Deus. Eu tô te vendo. Eu não vi o cara passando raid na sua frente. O cara passou raid na sua frente. Mano, eu tô liso, eu tô liso. O cara passou raid na sua frente. Eu não fiz nada, cara. Eu tô limpo. Porra, deu um bug e não fiz nada. É isso que você pode saber. É isso que você pode saber. É isso aí. Tem que entender que tipo, eu tive que fazer isso aí pro cara ver que eu tô sendo preso, tá ligado? Eu tô liso, tá ligado? Corrente no peito, puço cravejado. Os criadas que são a cara do enquadro. Tocando score gordo, riscando o asfalto. Os botão já passa e já fica tiçado. De balancear com os moleque é malado. Fuck the creeps, não anda do lado. Vamos revoar, já chama todo mundo. Aqui é restrito só de vagabundo. Yeah, vem. Eu tô no port. As novinhas já...